Quem manda em mim sou eu Quem manda em você é você Por isso eu quero pedir Pra você se mandar Até outro dia Em outro lugar Quem manda em mim sou eu Quem manda em você é você Por isso eu quero pedir Pra você se mandar Até outro dia Em outro lugar Silêncio na tarde dos homens Silêncio que eu quero cantar Que eu quero mostrar como é Eu quero dizer como foi Se você não vai eu já fui Só porque Quem manda em mim sou eu Quem manda em você é você Por isso eu quero pedir Por isso eu quero pedir Pra você se mandar Até outro dia Em outro lugar Em outro lugar Silêncio na tarde dos homens Silêncio que eu quero cantar Eu quero dizer como foi Eu quero mostrar como é Eu quero mostrar como é Se você não vai eu já fui Quem manda em mim sou eu Quem manda em mim sou eu Aplausos